Caros alunos, bem-vindos à parte 2 da aula 2 da disciplina de sistemas de aeronaves. Nessa aula daremos continuidade ao assunto de sistemas de comando de voo, onde discutiremos atuadores hidráulicos. Primeiro, começaremos com princípios de comando de voo hidráulico. Na sequência, falaremos sobre o atuador hidráulico linear convencional e depois o atuador com potência hidráulica e comando elétrico. Em suas duas variações, o comando simples e o comando redundante. As referências dessa aula são o livro do Moyer e do Seabridge, Aircraft Systems, sessão 1.10. Parte do conteúdo também foi obtida a partir da apostila do professor Sanjai Singh, da aula Aircraft Control Systems. Então, começando pelos conceitos de comandos de voo hidráulicos. Eles são usados quando a ação do piloto não é mais suficiente para mover as superfícies de controle, sendo necessário uma ação de força artificial para auxiliar. Na aeronáutica, a ação externa de ajuda ao piloto mais usada é a hidráulica. Até o início dos anos 2000, a maioria esmagadora dos aviões do estado da arte eram baseados majoritariamente em atuadores hidráulicos. Uma tendência começou com motores elétricos e tendência é essa que eu vou falar na continuação desta aula na parte 3. Mas o estado da arte majoritário é o uso de atuadores hidráulicos. E por que o sistema hidráulico é tão desejado, é tão bem aceito nos sistemas de controle de aeronave? Porque são sistemas bastante confiáveis, com alto grau de segurança, e principalmente por possuírem um baixo peso por unidade de potência. Além disso, eles têm flexibilidade de operação, podendo ser usados para atuar os mais diversos tipos de cargas, tanto lineares quanto rotativas. A lógica geral envolvendo um sistema de comando hidráulico é bem fácil de entender. E é muito importante compreendermos essa lógica geral para depois assimilarmos melhor uns detalhes específicos. Então, o passo a passo da operação. O piloto gera comandos a partir da ação muscular dele sobre os controles na cabine. E isso nós vamos chamar de demanda, a demanda de controle. Essa demanda é enviada internamente por dentro da aeronave, por cabos ou polias ou por outros métodos que ainda veremos nessa aula, até chegar em uma válvula. Quando o comando chega nesta válvula, ela é responsável por liberar potência hidráulica para movimentar um cilindro hidráulico. Esse cilindro hidráulico é capaz de realizar forças altas porque ele é alimentado em alta pressão. Por outro lado, nós temos um dispositivo que precisa fornecer essa pressão para o cilindro hidráulico. Esse dispositivo é a bomba hidráulica, que geralmente está instalada em outro ponto do avião, na maioria das vezes perto dos motores. Esta válvula que comanda o cilindro hidráulico, ela é parte essencial do sistema. E no caso de aeronaves, geralmente ela é solidária ao próprio atuador, ou está muito próxima dele. Os tipos de atuador que vamos discutir aqui, eles são baseados no tipo da válvula adotada. O atuador puramente mecânico e o atuador eletromecânico terão a unidade de potência idêntica. O que diferencia um do outro é a válvula que o comanda. Esse comando pode ser mecânico ou elétrico. No caso do atuador com sinal mecânico, o comando é enviado desde a cabine até o atuador pelos meios clássicos que vimos na parte 1 dessa aula. Ou seja, por barras, puxa e empurra, ou por cabos e polias. Já no caso do atuador comandado por sinais elétricos, a transmissão de comando desde a cabine até o atuador é feita por meio de fiação elétrica. Essa fiação pode ser analógica, como nos casos mais antigos, ou mesmo barramentos eletrônicos, que são os denominados barramentos digitais. Quando está presente um sinal elétrico, existe um dispositivo muito importante contido no sistema, que é a chamada válvula solenoide, responsável por fazer a conversão de comando do patamar elétrico para o patamar hidráulico. Agora falando sobre outras características genéricas de um sistema hidráulico, entrando mais nos requisitos de operação. Ao inserir um atuador hidráulico para comandar uma superfície de controle primário, esse controle tem que ser feito de maneira proporcional. Usando palavras mais simples, a deflexão da superfície de controle tem que seguir uma proporcionalidade em relação ao deslocamento do comando efetuado na cabine. E agora tem uma outra questão. O comando da cabine tem uma magnitude muito pequena. Qualquer força que o piloto exerça sobre o comando lá na cabine já é suficiente para mover o carretel da válvula. Então, é praticamente mandatório a existência dos dispositivos de sensação nos sistemas de controle baseado em atuador hidráulico. Sistemas de sensação que foram discutidos na parte 1 desta aula. Falando um pouquinho sobre o controle proporcional de atuador, ele parece uma coisa trivial, mas não é. Um atuador hidráulico, ele tem a tendência de se movimentar continuamente quando um comando é aplicado sobre ele. A válvula abre, a vazão da bomba é contínua e o atuador se move continuamente. Para que o atuador hidráulico tenha um deslocamento proporcional, ele precisa obrigatoriamente operar de modo realimentado, operar em malha fechada. Então, é necessário um controlador em malha fechada para comandar a servo-válvula propiciando controle proporcional. E sobre aquela questão da sensação, como foi dito na parte 1 desta aula, ela é feita artificialmente por mola ou em malha fechada a partir do uso de um dispositivo de força hidráulica proporcional à pressão dinâmica. No caso do atuador hidráulico, responsável por fazer a sensação de um sistema de controle, não é um atuador muito parrudo, é um atuador bem pequeno. Pequeno o suficiente para exercer uma força capaz de ser sentida muscularmente pelo piloto. Para que a gente tenha uma noção mais palpável, eu trago aqui uma figura. Então, essa figura ilustra de maneira simples, mas muito elucidativa, o trajeto completo de um sistema de comando hidráulico. Então, aqui nós temos a coluna de controle fixada na carcaça do avião por um pivô. Aqui nós temos uma alavanquinha. Aqui um outro pivô. Comandando uma barra, barra única, simples aqui, bem comunzinha. esta válvula, esta barra, ela está conectada aqui na válvula. Então, a válvula é isso aqui. No caso aqui, é uma válvula com três êmbolos. Esses três êmbolos, eles fecham as entradas de alimentação hidráulica do cilindro. Então, aqui é uma via de alimentação hidráulica e aqui outra via de alimentação hidráulica. Quando o comando se mexe, ele movimenta a barra e essa barra movimenta o carretel da válvula. O carretel é este elemento aqui. Este elemento. O carretel, na medida que ele se movimenta, ele libera a vazão da bomba. Aqui, nós temos a entrada de alta pressão da bomba e aqui a saída de baixa pressão. A entrada de alta pressão tem dois caminhos. Esses dois aqui. Se o manche é empurrado para a frente, se ele é empurrado para a frente, essa barra vai ser empurrada para cá. O carretel da válvula vai ser empurrado para cá e o carretel da válvula empurrado para lá. Essa pressão aqui vai ficar bloqueada. Essa pressão vai ficar bloqueada. e a alta pressão vai entrar por aqui. Vai entrar por aqui e vai movimentar o atuador nesse sentido. Movimentar nesse sentido e vai empurrar a superfície para cima. Então, esse é o princípio completo. Se o dispositivo operasse em malha aberta, ela ia ir até o batente e ia ficar travada lá no batente. Ela só não fica travada no batente porque existe aqui uma realimentação mecânica. Essa realimentação mecânica mede o deslocamento da haste por movimento mecânico e esse movimento mecânico é somado aqui no comando do carretel da válvula. Então, tem duas ações que comandam o carretel da válvula. Ação 1 é o comando proveniente da linha de controle do piloto. Ação 2 é o comando realimentado proveniente aqui da barra. Então, esse controle realimentado mecanicamente propicia o controle em malha fechada do atuador. Eu falei ali sobre o princípio da operação. Vou falar algumas questões sobre montagem. Existem duas formas de montar o atuador. Uma delas é montar a camisa do atuador no airframe, como está colocado aqui. Outra delas é montar a haste do atuador no airframe e deixar a camisa movimentar e deixar a camisa movimentar a superfície. aqui neste exemplo, como eu disse, é onde a camisa está ancorada no airframe, desculpa, onde a haste do atuador está ancorada no airframe e a camisa está fixada ao pivô da superfície de controle. Este exemplo aqui, ele também ilustra elementos adicionais presentes no sistema, que são a bomba hidráulica, que tem este símbolo aqui, o reservatório hidráulico, que tem este símbolo, uma válvula de regulação de pressão, que tem este símbolo, uma válvula antirretorno, que impede o escoamento de retornar para a bomba, e aqui uma válvula de segurança, uma válvula liga-desliga, em que, em situação normal de operação, ela libera a pressão da bomba para a válvula de comando, e numa situação de emergência, essa válvula que bloqueia a alimentação desconectando a pressão hidráulica do sistema. E notem que o resto aqui é idêntico. Temos aqui a servo-válvula de comando do atuador, a estrutura do atuador é praticamente a mesma, verificada anteriormente, e como no caso anterior, aqui nós temos o link de realimentação mecânica. Consta em verde aqui a transmissão do comando advinda do piloto, e consta aqui em roxo a realimentação mecânica, medida aqui a partir de um pivotamento na haste do, no caso aqui na camisa do cilindro. nesse dispositivo aqui de segurança, é bem importante que ele ilustre um conceito relevante, que é os modos de mitigação de falha de um sistema aeronáutico. Se existir uma sobrepressão nesse caso, devido a algum defeito, esta válvula aqui, ela será comandada, esse pontilhado aqui quer dizer que ela mede a pressão da bomba continuamente. se essa pressão ultrapassar um limite de segurança, essa válvula aqui, ela bloqueia o fornecimento de fluido da bomba e ambas as tomadas de pressão do atuador retornam para o reservatório, de modo que ele fica sem pressão hidráulica, de tal forma que a superfície ela não responde a comandos, mas ela também não fica travada podendo gerar danos sérios. Então, anteriormente apresentei uma introdução aos principais princípios envolvendo o comando hidráulico de voo e agora partirei para os pontos específicos. O primeiro ponto específico é o atuador linear convencional, que é justamente aquele atuador que eu descrevi nos dois exemplos anteriores. O atuador linear convencional é um cilindro hidráulico que tem uma camisa, ele tem uma camisa, essa camisa envolve uma haste e essa haste possui um ponto de ligação na superfície de controle. Geralmente a camisa é ligada na estrutura do avião e às vezes a gente pode ter uma conexão invertida como vimos nos exemplos anteriores. Ele é linear porque se desloca linearmente e é convencional porque ele é comandado mecanicamente. Então uma barra rígida de metal é responsável por movimentar a servo-válvula. Como a gente precisa de controle proporcional da posição do atuador ele possui esta realimentação mecânica que eu já expliquei anteriormente. Como que funciona a realimentação mecânica? Conforme eu já disse uma ligação mecânica ela é ligada a haste do cilindro e conforme a haste se movimenta esse ponto de pivotamento se movimenta também. E a realimentação é propiciada graças a que? Graças a soma mecânica realizada por esta barra rígida. E como que isso é feito? Supomos que o comando mecânico advindo do piloto mova a haste nesse sentido. Ao mover nesse sentido a servovalvula move o carretel nessa direção aqui. Move o carretel nessa direção. Usando uma análise num tempo muito pequeno esse ponto aqui no primeiro momento ele é um ponto de pivotamento um ponto fixo. Então esse ponto de pivotamento faz a válvula mover nesse sentido. A montagem interna da válvula é feita para realimentação negativa. Então quando o carretel se move nesse sentido o cilindro a haste ela vem nessa direção aqui ela vem nessa direção quando a haste vem nessa direção esse ponto de pivotamento se desloca para cá e quando o ponto de pivotamento se desloca para cá a haste da válvula retorna para o equilíbrio e daí tem um complexo cálculo entre esta distância esta e entre os dispositivos internos aqui de circulação de fluido na válvula de modo que a posição de equilíbrio final do carretel corresponda à proporcionalidade entre o deslocamento do comando e o deslocamento do cilindro da haste do cilindro então esse é o dispositivo de malha fechada de realimentação mecânica explicado de maneira conceitual algumas outras características do atuador hidráulico convencional em aplicações aeronáuticas ele sempre é redundante então a servo válvula possui no mínimo redundância dupla aqui duas servo válvulas nesse exemplo outra característica cada servo válvula é alimentado por um canal hidráulico do avião então esta servo válvula por um canal hidráulico esta outra por outro canal hidráulico existem várias nomenclaturas de canais hidráulicos no avião uma delas é por cores então nesse exemplo canal azul e o canal verde alimentando o atuador hidráulico convencional como exemplo de avião que usa que usa o atuador hidráulico convencional cita-se o HALC 200 exemplificado na parte 1 desta aula todos os atuadores de provo de penagem horizontal aileron e leme daquele avião usa exatamente esse tipo de atuador aqui onde a movimentação da superfície de comando ela é por potência hidráulica mas o comando que movimenta esse atuador hidráulico ele tem origem mecânica por meio daquele sistema de barras que transmite informação ao longo da fuselagem do e da asa do avião então aqui só essa ilustração para recordar então aqui temos atuador hidráulico do da empenagem horizontal aqui o atuador hidráulico do leme e aqui os atuadores hidráulicos do aileron e a entrada de comando de todos esses atuadores é a entrada de comando mecânica então falei para você sobre a definição do conceito sobre o modo de operação agora eu preciso falar sobre algo que é muito importante em aeronáutica o estudo dos modos de falha no caso dos atuadores lineares convencionais dois tipos de modo de falha são possíveis um deles é o travamento da superfície isso ocorre quando o atuador ele trava acionado ele trava com potência hidráulica pressionando o então nesse caso o sistema congela na situação de falha a superfície fica permanentemente acionada isso pode ser muito perigoso por isso existe um outro modo de falha que é o modo de falha de flutuação da superfície onde após uma falha o atuador perde a alimentação hidráulica de modo que ele fica frouxo sem a presença de força hidráulica sobre o mesmo nesse caso a superfície ela se alinha com o escoamento aerodinâmico como exemplos de aplicação desses modos de falha cita-se o caso de modo de falha de um spoiler no geral o controle de spoiler ele é feito para que no caso de uma falha essa falha sempre seja com o atuador flutuante ou seja que exista força hidráulica zero sobre ele desta maneira ele não implica risco demasiado ao voo porque se a falha ocorrer com o spoiler expandido o escoamento aerodinâmico força ele de volta para a posição retraída e caso o spoiler fale na posição retraída ele simplesmente não estende e é problema ele não estender não necessariamente porque o avião tem que ser capaz de frear sem atuação do spoiler então falei de um exemplo de atuador linear convencional que são os atuadores do hawk 200 agora aqui um outro exemplo que o livro traz atuador de spoiler do avião BAE 146 aqui uma foto desse atuador aqui nós notamos a haste do cilindro e aqui o seu pivô de conexão no spoiler aqui a entrada de comando entrada de comando mecânico aqui algumas características desse desse atuador força de máxima de 59,9 kilonewtons batente de deslocamento 15 milímetros o comprimento total do atuador 224 milímetros peso de 8,3 quilos pressão hidráulica de operação 3000 psi que é uma das pressões padrão na aeronáutica e nesse caso aqui do atuador de spoiler ele é de simples ação porque ele só tem que empurrar o spoiler para cima para o spoiler retornar a própria ação aerodinâmica joga ele de volta então falei para você sobre o atuador hidráulico convencional agora eu falarei sobre o atuador de potência hidráulica e comando elétrico com a inserção dos comandos elétricos abre toda uma diversidade de configurações e de aplicações então a gente vai falar bem com calma passo a passo sobre todas essas possibilidades inicio dizendo que um atuador eletro hidráulico ele sempre se baseia na utilização de uma servo válvula elétrica que converte o comando elétrico em comando hidráulico sendo essa válvula chamada de válvula solenoide o comando elétrico ele pode ser aplicado de maneira simples ou redundante os comandos redundantes nós veremos mais tarde primeiro falaremos do comando simples os atuadores de comando simples eles não podem ser usados em aplicações de alto nível de criticalidade então eles acabam sendo aplicados em situações mais básicas algumas das situações mais básicas são um comando direto de uma superfície não crítica para a segurança encaminhado por um botão elétrico por exemplo ou um sinal de autoestabilização que não é enviado por piloto mas sim por um pequeno computador embarcado que calcula alguma correção de controle automático principalmente os sistemas de aumento de estabilidade aqui eu tenho um esquema de um desses atuadores eletro hidráulicos de redundância simples ou seja comando elétrico não redundante onde a gente percebe pela ilustração que ele é praticamente um atuador convencional com uma ligação elétrica adicional então aqui tudo que eu estou colocando entre pontilhado é o atuador hidráulico convencional o qual recebe comando mecânico elétrico quando a gente agrega a esse sistema uma servoválvula elétrica ele pode receber uma entrada elétrica então nesse exemplo aqui circulado de vermelho nós temos um comando elétrico enviado por um piloto automático esse comando elétrico ele é recebido aqui por uma servoválvula elétrica solenoide e ele movimenta um pequeno atuador hidráulico esse pequeno atuador hidráulico gera uma deflexão mecânica e essa deflexão mecânica por sua vez comanda o carretel do atuador linear convencional esse tipo de aplicação aqui foi muito usado em aviões mais antigos de modo a propiciar a soma da entrada do piloto a soma da entrada do piloto com a entrada de piloto automático essa entrada de piloto automático ela é fornecida por um ela é fornecida por um computador de piloto de piloto automático e o qual geralmente pelo menos nos aviões mais antigos é um computador analógico um sinal elétrico analógico e a saída da servo válvula como eu falei no exemplo ela é somada mecanicamente ao comando de piloto e para evitar conflito entre o comando de piloto e o comando de piloto automático existem dispositivos de segurança não indicados na figura os quais desengajam o piloto automático caso o piloto humano toque nos controles então a soma mecânica ela é desabilitada quando o piloto humano toca no controle existe um outro nome dado ao atuador eletro hidráulico sem redundância ele também é chamado de atuador com comando simplex ou comando simples e o conceito por trás dele já falei várias vezes e aqui fica registrado ele consiste basicamente em uma única linha elétrica para transmitir os comandos da cabine até os atuadores como eu também já sinalizei esse tipo de estratégia de envio de comando sem redundância ele é feito somente para superfícies de menor impacto sobre a segurança ou para outras ações genéricas de controle dentro do avião as quais elas não são não são críticas como exemplo prático mantendo ali o avião BAE 146 que já foi citado anteriormente verifica-se o freio aerodinâmico desse avião o freio aerodinâmico do BAE 146 ele é comandado por um botão elétrico na cabine então simplesmente aperta o botão elétrico o sinal vai por um fio até o atuador e caso ocorra uma falha nesse sistema ela não tem impacto crítico para segurança porque o atuador simplesmente não vai acionar então o freio aerodinâmico não vai abrir e como já foi dito ele não é essencial para o voo ele ajuda na qualidade de manuseio mas não é essencial para o voo outra aplicação como eu já introduzi anteriormente são sistemas de auto estabilização onde o comando elétrico que aciona o atuador ele não é proveniente da cabine do piloto mas sim de um computador que opera calculando uma ação de controle em malha fechada geralmente uma ação de aumento de estabilidade esses atuadores de comando simplex eles têm o seu maior uso nesse tipo de de aplicação e uma das maiores utilidades é o IODamper que já foi descrito mais tarde na parte 1 da aula lá no avião Hawk 200 o IODamper é o mais clássico dos controles em malha fechada ele é um sistema de aumento de estabilidade que amortece as oscilações combinadas de rolamento e guinada do avião a partir da realimentação do ângulo de derrapagem outras aplicações disso são os controladores de aumento de estabilidade longitudinal responsáveis por melhorar a estabilidade da arfagem é muito utilizado em aviões instáveis na dinâmica longitudinal ou que tenham estabilidade relaxada com uma baixa margem de estabilidade um terceiro tipo de sistema de aumento de estabilidade é o sistema de amortecimento de rolamento o qual aplica um pequeno sinal de perturbação sobre os ailerons para amortecer a velocidade de rolamento do avião a partir da leitura da velocidade de rolamento então falei para você sobre os atuadores de comando elétrico simples os quais são bastante usados nas ações de controle nos comandos de controle não críticos e também nos sisteminhas de autoestabilização de controle em malha fechada para aumento de estabilidade agora vamos entrar nos atuadores eletro hidráulicos mais sofisticados e mais utilizados nos dias atuais que são os atuadores hidráulicos com sinal de comando elétrico redundante esse tipo de atuador ele tem a sua parte mecânica muito parecida com o atuador de simplização ou atuador eletro hidráulico simplex o que se altera bastante é o arranjo elétrico desse sistema e toda a arquitetura de transmissão de comando associada a ele eles são sistemas utilizados principalmente em aplicações críticas onde existe um elevado nível de segurança e confiabilidade necessária de modo que o uso de somente um canal de comando não atenderia em sistemas de controle de voo primário que usam atuador eletro hidráulico para atingir os níveis mínimos de segurança é necessário no mínimo redundância dupla no envio de de comando hoje em dia está muito comum o termo fly-by-wire muita gente acha que um sistema fly-by-wire é simplesmente aquele que consiste no envio elétrico dos comandos até os atuadores mas embora o nome do sistema diga isso ele não é só isso ele é um sistema bem mais complexo e ele necessita tanto do envio do comando elétrico como do uso de computadores embarcados que implementam diversos algoritmos de controle e supervisão mas a gente pode dizer que os atuadores eletro-hidráulicos de redundância múltipla foram o embrião do que hoje a gente conhece como sistemas fly-by-wire então esses atuadores com redundância múltipla do comando elétrico eles começaram a ser usados em aviões militares em aviões de pesquisa e na medida que a tecnologia amadureceu eles passaram a ser utilizados também em aviões comerciais por quê? porque eles tem várias características que são muito interessantes para os aviões comerciais que são a redução de peso por excluir os links mecânicos de transmissão de comando por o envio de sinal ser elétrico é muito mais fácil processar é muito mais fácil processar os sinais elétricos para obter uma boa qualidade de manuseio do que processar o sinal mecânico por meio de cabos e alavancas e barras então é possível melhorar as qualidades de voo e manuseio por meio do uso da transmissão puramente elétrica e como esses sistemas eles também tem facilidade de engajamento de controle automático de voo as leis de controle automático de voo podem ser usadas para melhorar a resposta dinâmica da aeronave de modo a prover mais conforto para os passageiros e para a tripulação devido a vários avanços que esse avião possuía o Concorde foi o primeiro avião civil de transporte de passageiros a usar esse tipo de tecnologia de envio de comando puramente elétrico para os atuadores primários e depois do Concorde outros aviões foram outros aviões civis foram adotando essa tecnologia como o Airbus A320 e o Boeing 777 e em cada implementação a tecnologia foi melhorando e agregando mais sofisticação mais segurança no campo experimental e militar o desenvolvimento foi bem anterior e cobriu uma variedade bem maior de aviões e alguns que o livro cita e usa como base para apresentar exemplos são os aviões Tornado Jaguar avião experimental EAP os quais aqui são apresentadas fotos então aqui a foto do Concorde foto do A320 foto do Boeing 777 foto do avião militar Tornado foto do Jaguar e foto do avião experimental EAP feita essa introdução agora eu apresento aqui a ideia básica por trás desse tipo de atuador primeiro aqui com desenho esquemático conceitual então temos o cilindro hidráulico comum a servo válvula elétrica a realimentação da posição do cilindro para a servo válvula aqui nesse exemplo é uma realimentação mecânica da posição aqui nós temos não aqui não é a servo válvula desculpa vamos começar de novo aqui me confundi aqui o cilindro aqui a servo válvula aqui a servo válvula de comando e aqui um transdutor da posição da haste o sistema redundante ele se baseia em vários canais de transmissão de comando aqui nós temos quatro canais desenhados um transdutor ele mede a posição do comando de cabine esse transdutor converte o comando de mecânico para elétrico o transdutor também tem redundância que no caso teria que ser redundância quádrupla quatro computadores separados processam o sinal do transdutor e enviam o comando por quatro linhas para quatro válvulas diferentes essas quatro válvulas tem os seus comandos consolidados e aplicados sobre o atuador a sua posição é medida por um transdutor que retorna também por canais redundantes esse aqui é só um diagrama genérico agora eu vou descer em detalhes mais específicos então aqui temos um exemplo mais específico já com nível de realismo um pouco maior notamos aqui o atuador a estrutura básica mecânica do atuador é mantida quatro válvulas de controle redundância quádrupla responsáveis por comandar o fornecimento de fluido para o atuador e aqui quatro servo-válvulas que operam em nível menor de potência onde cada uma dessas servo-válvulas recebe um sinal elétrico enviado por quatro linhas de a alimentação dessas servo-válvulas é feita por redundância hidráulica por duas linhas hidráulicas da aeronave então o comando também recebido aqui por quatro o comando recebido por quatro canais elétricos e alimentação hidráulica aqui com redundância dupla o sistema redundante ele também realimenta a posição do atuador por quatro canais redundantes e a posição do carretel das válvulas por quatro canais redundantes a medida de posição da haste do atuador é realizada por transdutores do tipo LVDT que é abreviatura para linear variable differential transformer e esses sensores além de medir a posição da haste também medem as posições da válvula no entanto não são os mesmos quatro LVDT medem a posição da haste do cilindro quatro LVDT medem a posição do carretel de cada uma das quatro válvulas e um ponto importantíssimo aqui é essa questão das válvulas múltiplas nós temos uma válvula de comando que são essas quatro aqui as válvulas eletroidráulicas e quatro válvulas de controle que são essas válvulas de potência as válvulas de comando operam em baixa potência e as válvulas de controle operam em alta potência para que a gente veja esses exemplos na prática então trago aqui dois exemplos do livro ambos com redundância quádrupla primeiro os atuadores do sistema de controle de Tyleron e Leme do controle de aumento de estabilidade do avião tornado Tyleron é uma mistura de cauda e aileron e outro aqui o sistema de controle de voo do avião EAP aqui um diagrama do aqui o diagrama genérico de alto nível do avião tornado com um esquema aqui do atuador de Tyleron o controlador de Tyleron ele é responsável pelo controle de arfagem e também pelo controle de rolamento por isso aqui que recebe comando desses dois computadores um deles é o computador de arfagem o outro computador lateral esses riscos aqui querem dizer que os barramentos de comunicação que as linhas de de comunicação elas são quádruplas então são quatro linhas de comunicação para enviar comandos e quatro linhas de comunicação para receber realimentação do Tyleron e aqui também nota-se linha de realimentação linha de comunicação quádrupla entre os computadores de arfagem e de computador lateral o computador lateral ele realiza os cálculos do controle de guinada e rolamento os controles são realizados juntos porque ambos os modos de rolamento e guinada são acoplados e o controle de arfagem faz as contas separadamente para as malhas de controle de arfagem embora as linhas de comunicação de dados sejam quádruplas as linhas de computação tem redundância tripla isso aqui é um nome clássico esse aqui é um nome bem clássico em computação chamado computer lanes daí eu traduzi para português aqui como linhas de computação esses computadores eles são todos analógicos e como a gente tem redundância a avaliação de qual computador vai ser o responsável pelo cálculo naquele momento é feito por sistemas chamados sistemas de voto voting system em inglês esses sistemas eles ficam monitorando os três computadores para verificar se algum deles fornece parâmetros fora das especificações para gerar os comandos de Tyleron a gente precisa combinar tanto os comandos de arfagem quanto de rolamento porque são superfícies compostas que realizam o controle dos dois então é feita uma consolidação essa consolidação é realizada no computador de arfagem e embora existam três linhas de cálculo o computador de arfagem gera quatro linhas de sinal para ser enviado com redundância quádrupla para os atuadores aqui tem uma foto de um desses atuadores de de Tyleron então nota-se aqui e aqui o sistema de medida sistema de medida da posição do do Tyleron e aqui todo o resto da parafernália do atuador para se ter uma ideia o comprimento desse atuador 940 milímetros é quase um metro de comprimento a força que esse atuador pode fazer é de até 339,3 kilonewtons muita muita força o curso de atuação 178 milímetros e a massa desse atuador 51 quilogramas a sua pressão de operação 4000 psi continuando no exemplo desse desse avião o atuador de dileme ele é parecido com o atuador de Tyleron no entanto ele é bem menor a força máxima que ele pode exercer é 80,1 quilonewtons sobre algumas características gerais desse sistema então ele é chamado de CSAS Control Stability Augmentation System o sistema como um todo ele é projetado para suportar até uma falha crítica e permanecer imutável caso ocorra uma segunda falha crítica esse sistema de controle elétrico ele é convertido para um modo de link mecânico então esse link mecânico é para uma emergência onde duas falhas desabilitaram o sistema de comando elétrico duas falhas críticas e no sistema de controle mecânico o avião tem modo rudimentar de controle onde só se consegue controlar a arfagem e o rolamento ficando o leme travado na posição central outro exemplo então o exemplo do avião EAP desculpa comparando o EAP com o tornado a gente viu que no caso do tornado os controles são analógicos e uma evolução do EAP é que seus controles são digitais o sistema de controle do EAP chamado de FCS Flight Control System que vou ter tornado mas EAP o seu sistema ele é digital e o computador é baseado em redundância quádrupla quanto o tornado tinha redundância enquanto o tornado tinha redundância tripla e computador analógico o EAP tem redundância quádrupla e computadores digitais no caso da redundância computacional quádrupla ela em termos de engenharia de sistemas ela fornece o que se chama maior integridade integridade ao sistema e por maior integridade quer dizer que ele resiste melhor a falhas críticas de modo que o FCS o sistema de controle de voo do avião EAP ele pode suportar até duas falhas críticas e manter-se operando em plenitude com a transmissão de comando totalmente elétrica esse sistema de controle ele tem dois tipos de computadores chamados de FCC Flight Control Computers e ADUs que são unidades de controle de atuador do inglês actuator drive units então aqui as relações entre tais sistemas Flight Control Computer redundância quádrupla e actuator drive unit ADU notem que o FCC ele não se comunica diretamente com o atuador o FCC se comunica com a ADU por canais de redundância quádrupla e a ADU por sua vez é responsável por realizar o controle dos atuadores também por canais de redundância quádrupla ADU ela envia sinais de controle para os atuadores e também recebe sinais de realimentação dos mesmos da mesma forma que o FCC a ADU também funciona com redundância quádrupla a comunicação entre o FCC e as ADUs é feito por canais digitais e esses canais digitais são exclusivos para ligação entre ambos o computador opera de modo digital mas as ADUs precisam controlar os atuadores usando comunicação analógica deste modo uma das funções das das ADUs é fazer conversão analógico digital ou seja receber comandos digitais dos FCC e calcular demandas de controle analógico para os atuadores o EAP ele aplica largamente essa tecnologia e para se ter uma ideia aqui são alguns números básicos são utilizados dois atuadores para atuação do canard que é a empenagem horizontal dianteira empenagem horizontal dianteira um atuador para comandar o leme dois atuadores para os flaperons externos mais da ponta da asa e dois atuadores para os flaperons internos mais para a raiz da asa todos esses quatro cinco seis sete atuadores são daquele tipo que eu falei anteriormente atuador eletro hidráulico de redundância quádrupla e todos eles são alimentados por potência hidráulica de dois canais hidráulicos independentes nota a grande diferença a redundância hidráulica é dupla e a redundância elétrica é quádrupla por quê? porque a integridade dos sistemas hidráulicos é muito maior do que e as elétricas ainda nos tempos desses projetos aqui aqui uma foto desses algumas fotos desses atuadores para se ter uma noção real então aqui os atuadores de de canarte de flaperon e de leme do avião EAP para finalizar algumas observações finais esse EAP foi um avião experimental e a pesquisa e desenvolvimento envolvidas no seu no seu programa levaram a criação do avião Jaguar o qual amadureceu ainda mais essa essa tecnologia e esse sistema evoluído do Jaguar depois de vários e vários ajustes e melhorias é o que se pode realmente chamar de sistema fly-by-wire porque tem essas redundâncias no envio de comando e também já implementa vários algoritmos de proteção e melhoria das qualidades de voo então como conclusão final a gente verifica que o EAP mesmo com todo o avanço que ele tinha ele ainda não era fly-by-wire só depois do desenvolvimento que ele gerou que daí foram surgir os primeiros aviões efetivamente efetivamente fly-by-wire e que satisfaz esses recursos então o que eu tinha para apresentar nessa segunda parte da aula era isso voltamos para a terceira e última parte onde fala a o